O presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, comenta sobre a reinauguração do Estádio Castelão, onde recebeu cerca de 40 mil pessoas para festejar esta importante conquista para o futebol maranhense. Acompanhe. Uma festa belíssima com mais de 40 mil pessoas no estádio, apresentação de coral, apresentação de um show de humoristas, o público compareceu, o ordeiro, não houve a menor confusão. Foi uma festa, uma festa de congraçamento dos torcedores maranhenses, uma festa de reinauguração do estádio, uma festa de reencontro do torcedor maranhense com o futebol que estava esquecido por longos anos. Há quase 10 anos parado aquele estádio. Que lindo! Doble satisfação, porque lhe dá ao Estado um estádio que o necessitava, mas, además, recebeu todos os amigos. Sim, o Maranhão partiu na frente dos outros estados que estão aí designados para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E, com isso, nós decisivamente nos credenciamos a sediar uma equipe que venha de fora e que queira se aclimatar ao Brasil antes da Copa do Mundo ou das Copas das Confederações. O que é o mais lindo que tem o estádio? Além da capacidade, não é? Porque você me falou de mais de 40 mil pessoas. Sim, o estádio é absolutamente moderno, com câmeras, com banheiros todos equipados, com camarotes, os camarotes todos eles montados, todos eles mobiliados, de forma que ele não deixa nada a desejar aos grandes estados do mundo inteiro. O que é o mais lindo que tem o mundo inteiro? O que é o mais lindo que tem o mundo inteiro?